Oi, eu sou o Vinícius Lefica, sou bolsista de 2017 da Fundação Estudar. Sou de Curitiba e eu estou estudando Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação aqui na Johns Hopkins University. E eu queria mostrar um pouco da universidade para vocês, vocês conhecerem melhor de como ela é e como funciona tudo aqui. Então, eu vou começar mostrando um pouquinho do meu quarto aqui. Então, aqui em Hopkins você tem duas opções de quarto para freshman. Você pode pegar uma suite, que é um quarto ou dois quartos com banheiro no meio, ou um dorm, que é o estilo tradicional da maioria das universidades aqui nos Estados Unidos, que daí você tem só o quarto e o banheiro é um banheiro comum para um andar ou uma aula do prédio. Então, aqui eu tenho uma suite, a minha suite é um double-double, quer dizer que são dois quartos com duas pessoas em cada quarto. Então, aqui é o meu lado do quarto e aqui é o lado do meu colega de quarto. Então, a gente tem um lugar para a cama, umas gavetas, uma mesa para trabalhar, para estudar, computador e guarda-roupas. Aqui dá para ver a vista que a gente tem para o campo de beisebol, bem bonito. Bom, aqui é o Homewood Field, aqui é o campo principal da universidade de esporte. Aqui tem os jogos de futebol americano, de lacrosse, de futebol. E, bom, aqui é o principal. Então, aqui tem uma aqui bancada para as pessoas assistirem. Bom, agora eu vou mostrar o restaurante principal aqui para os freshman. é o Fresh Food Cafe, então é o FFC. Ele é um restaurante, dependendo do seu meal plan, você pode ter meal plans ilimitados, 19 refeições por semana, 14 refeições por semana. Tudo depende da sua preferência. Ele é All You Care To Eat, então você entra e você pode pegar a quantidade de comida que você quiser. E é isso aí, vamos dar uma olhada lá. E é isso aí, vamos lá. Bom, aqui é a biblioteca, é o Milton Eisenhower Library. É... O principal, mas o principal espaço de estudo mesmo é o Brody. Ele é conectado à biblioteca, então se chama Brody Learning Commons. É um prédio bem grande, tem bastante espaço de estudo para os alunos. Ele é 24 horas, então você pode chegar ali a hora que quiser, pode ficar, estudar o quanto precisar ali. É, aqui do lado de fora é um espaço com umas mesas, ali dentro tem um café. Então daí também, é... o café não é 24 horas, mas ele fica boa parte do horário funcionando. E é isso aí, vamos dar uma olhada como é que é. Bom, aqui é o Brody Café. Então, aqui tem... você pedir um café, algum lanche, um café estudando. Aqui é a parte das mesas. E agora vamos entrar no Brody. E aqui tem o DMC, Digital Media Center. Aqui você consegue alugar equipamento, tudo de graça, tudo incluso. Você consegue alugar equipamento de vídeo, de imagem. Aqui o Breezeway é um espaço que muita gente faz vendas e fundraisers. Enfim, tem bastante coisa que sempre acontece ali. É, bom, falando um pouco da universidade como geral, ela se divide em duas escolas. É, School of Engineering e School of Arts and Sciences. Então você tem curso de várias áreas. E Hopkins é uma universidade que preza muito a liberdade de você poder escolher matérias de áreas diferentes. Você poder realmente explorar o conhecimento. Então, é, você tem um Distribution Requirement. Então, você tem que fazer... eu como fazendo engenharia, eu também tenho que fazer matérias de Humanities. É, fazer matérias de Arts and Sciences. Pra ter essa distribuição em várias áreas diferentes do conhecimento. Então, por exemplo, nesse semestre eu tô fazendo francês. É, tô fazendo cálculo, física. Tudo ao mesmo tempo. É, isso é um dos fatores interessantes aqui da universidade. É, você ter essa liberdade realmente de poder explorar várias áreas diferentes. E ser até incentivado a isso, né? Você explorar realmente o conhecimento. Então, aqui é o Gilman Hall. Lá é a Gilman Clock Tower. Gilman? Bom, o Gilman é o nome do primeiro reitor aqui da universidade. Então, esse é um prédio bem importante aqui. É um dos prédios mais icônicos da universidade. É um dos prédios mais icônicos da universidade.